E hoje a noite é pra unir mais, já estamos acostumados A não termos mais nem isso, sonhos tem, sonhos não E o resto é entender, dizer-se que se tua voz tivesse gosto igual A imensa dor que sente, eu me favoraria Só tua casa, mas a místia não se terá E adeus, vem os santos, vem ao peço a pedida da maldade E adeus, são jovens, já do reto E adeus, são jovens, já do reto E adeus, são jovens, já do reto E adeus, Jesus, o reto E adeus, vem os santos, a quem procura a vida E adeus, são jovens, já do reto E adeus, disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza E adeus, é campeão é fortaleza E adeus, disciplina Obrigado Amém.